Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias Os cuidados com as cirurgias plásticas O Brasil é o terceiro país com mais profissionais autônomos do mundo Conheça o trabalho do freelancer Rua Magno de Araújo no bairro do Telégrafo em Belém Passou a ter sentido único 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente 18 casos suspeitos de sarampo no estado do Pará Andar de bicicleta faz bem para o corpo, para a mente e para o bolso E na entrevista de hoje nós vamos falar sobre mudanças na vida profissional Hoje é terça-feira, 24 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar Música 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 Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre cirurgia plástica A morte de uma mulher que fez um preenchimento no corpo Traz o questionamento sobre a necessidade de uma intervenção cirúrgica Para melhorar a aparência Insatisfação com o corpo ou procedimentos reparatórios Diversos fatores fazem com que um paciente procure a cirurgia plástica Em contrapartida, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica O número de procedimentos não cirúrgicos tem crescido bastante nos últimos anos Chegando a 390% De uns anos para cá, o comportamento dos brasileiros em relação às cirurgias plásticas Vem mudando De acordo com o censo de 2016, divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica As operações com fins reconstrutores subiram 23% Enquanto as cirurgias com fins estéticos tiveram aumento de 8% Há uma grande diferença entre os dois procedimentos A cirurgia plástica tem também a parte reparadora Onde você encontra, por exemplo, crianças que nascem com fissuras lábio-palatais E já são atendidas logo de imediato, já nos primeiros meses de vida Começando a fazer os procedimentos E ao longo da vida dela vão fazendo outros para fazer essas correções Você tem os queimados também Que são atendidos para corrigir as sequelas Ou fazerem os enxertos com a cirurgia plástica A cirurgia plástica atua muito no trauma também Aqueles que perdem tecidos, pele, músculo E que precisam de coberturas Então são feitos enxertos e retalhos cutâneos E que são submetidos a cirurgia plástica Para corrigir e melhorar sua condição de vida A decisão de se submeter a uma cirurgia é pessoal Cabe ao cirurgião explicar com detalhes Os riscos associados à operação É extremamente importante que ela pesquise sobre esse profissional E hoje em dia isso é muito fácil através da internet Então para saber se é médico Ela só entra no site do CRM E lá ela também vai ver se ele tem o título de especialista Naquilo que ele diz ter registrado no CRM E se for especificamente em relação à cirurgia plástica Ela pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Que é o www.cirurgiaplástica.org.br E dali ela pode consultar se aquele cirurgião plástico Ou aquela pessoa que se diz cirurgião plástico Se ele realmente é, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica A procura por procedimentos não cirúrgicos estão crescendo no país Em 2014 representavam apenas 17,4% E em 2016 passou a ocupar 47,5% da agenda de especialistas Entre os tratamentos mais procurados estão Preenchimento, toxina butolínica, peeling, laser e suspensão com fios Existe no mercado uma gama de clínicas que oferecem esses tipos de serviço Mas cuidado, nem sempre a propaganda é verdadeira O que pode trazer riscos à saúde O médico tem umas regras a seguir quanto à publicidade médica Em mídia social, jornal ou televisão E muitas vezes a gente vê essas transgressões Porque as regras limitam um pouco essa divulgação Por exemplo, o médico não pode divulgar o antes e o depois Ou pré e pós, que muitas pacientes querem ver E aí você vai encontrar então aqueles que fazem um desvio ético Já mostrando o que elas querem ver E com isso eles ganham até uma visibilidade maior Um destaque maior atuando de maneira não ética Então, todo médico é bem visto quando ele faz uma propaganda Para fins informativos ou para fins de mostrar a titulação que ele tem E elucidar alguma coisa que vá ajudar a população E não para se autopromover Na dúvida, procure sempre um médico Existem procedimentos que são vinculados à cirurgia plástica Então devem ser feitos por cirurgiões plásticas Outros procedimentos mais simples Que podem ser feitos pelas clínicas de estéticas Então, na verdade, depende do procedimento que ela vai realizar Ela tem que ver quem é que está apto a fazer esse procedimento Os procedimentos mais complexos são realizados por médicos E aí tem que ser procurado um cirurgião plástico Na dúvida, pode procurar um cirurgião plástico E ele vai saber direcionar para quem melhor possa fazer o procedimento E agora vamos falar do número de violência no Estado De um lado, a criminalidade Do outro, agentes de segurança pública em um circuito de guerra civil Com mortes todos os dias Para ilustrar esta informação Cinco PMs foram baleados no Pará neste final de semana E dois deles morreram Com esses casos, o número de PMs mortos este ano No Pará subiu para 30 Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado A Associação de Cabos e Soldados contabiliza 33 Quase o mesmo quantitativo registrado durante todo o ano passado Quando 34 PMs foram mortos Quando falamos de mudanças, as dúvidas são inúmeras E se a mudança em questão está relacionada à profissão A preocupação é ainda maior Para saber como e quando realizar essa transição Juliana Brito conversou com o consultor de carreira Tiago Fernandes Pois é, Marcos Devido à instabilidade econômica que o Brasil enfrenta E a diminuição no número de empregos formais As pessoas acabam optando por buscar outra profissão Hoje a gente recebe o Tiago Fernandes, consultor de carreira Para mostrar para a gente, para dar algumas dicas De como esse processo deve ser feito Muito obrigada pela sua participação A que a pessoa deve estar atenta na hora de mudar de profissão? Pois é, realmente um mercado onde a única certeza são as mudanças Onde as mudanças sempre vão ser permanentes no mercado Que é muito competitivo e muito exigente É muito natural que você tenha um sentimento de querer mudar de profissão Bom, o primeiro grande ponto é você analisar se de fato Essa profissão que você está, ou iniciou, ou continua já há alguns anos Se realmente ela não vai te dar um bom retorno Quando eu digo um bom retorno É satisfatório, tanto financeiramente falando Quanto prazer naquilo que você faz Porque muitas das vezes a maré de repente não está boa naquele momento E não quer dizer que essa profissão que você escolheu Não é uma boa profissão Então é importante ressaltar que o grande primeiro ponto O grande primeiro passo é você de fato analisar Se essa profissão já é o momento de você trocá-la Se é o momento de você aguardar um pouco mais essa instabilidade Bom, quando você fala de troca de profissão Não tem como você não avaliar a economia local Então a economia do nosso país hoje Aconteceu isso de uma forma muito forte Até abril, ela veio respirando Ela veio dando índice de sinais que iriam passar para uma recuperação Hoje, infelizmente, de maio para cá Começou a ter uma queda bem significativa Inclusive, infelizmente, a nossa economia vai começar a continuar caindo também Eu creio, Juliana, que a partir de janeiro do ano que vem Nossa economia vai começar a dar uma respirada, acabar esse cenário político Até os empresários, as empresas voltarem a ter essa nova confiança de invertir Então, planeje A palavra-chave é você ter um bom planejamento Quanto tempo analisar Quanto tempo você realmente vai precisar se recolocar no mercado Muitas vezes, quando você troca de profissão Troca de segmentação de mercado Você precisa avaliar quanto tempo você vai conseguir a ter um bom investimento Você vai empreender? Vai ser autônomo? Vai ter o próprio negócio? Ou você vai querer seguir uma carreira como um profissional de uma empresa? Então, são situações muito importantes Porque não dá para ficar trocando todo dia, toda noite de profissão Então é importante você, de fato, tomar uma decisão muito assertiva Faça uma análise se essa profissão que você está Se tem boas oportunidades Não, Tiago, toma a decisão e eu quero realmente estar trocando essa profissão Então, case necessidade com oportunidade Não só os seus desejos Não só os ganhos financeiros que você vai ter Porém, case as duas informações para você tomar a decisão correta E às vezes as pessoas acabam mudando também, né? Por conta de uma tendência de mercado Uma profissão que está em alta, que está dando muita rentabilidade Deve ter cuidado também com isso, né? Verdade Nós temos algumas profissões que realmente Elas vêm dentro de uma modinha, eu vou chamar assim Hoje é muito moda você conhecer pessoas que querem ser gestores de marketing digital Pessoas de redes sociais que vão administrar, que vão gerir É muito bom, sem dúvida Mas cuidado para você não agir por impulso Não ter uma influência de uma moda A profissão de marketing, o gestor de marketing É uma profissão muito antiga Porém, a de gestão de mídias sociais Uma profissão nova, que ela requer que você tenha domínio de língua portuguesa Que você conheça de fato os produtos que você vai estar oferecendo Por exemplo, algumas profissões novas que irão crescer muito nesse mercado E que de repente você pode ficar atento para aproveitar as oportunidades que vão estar surgindo Por exemplo, gestor ambiental É uma profissão que vem crescendo e que vai continuar crescendo Pelas mudanças drásticas que o meu ambiente vem surgindo Outra profissão importante, que de repente você vai gostar É de professor de educação à distância O professor de cursos online De repente você que já é professor, que é instrutor Você que é jornalista, já sai na frente Sabemos das dificuldades, desafios que são Você falar em frente de uma câmera Então você que de repente já tem um conhecimento, tem um conteúdo Criar uma plataforma onde você possa vender o seu conhecimento E eu te garanto, nos próximos anos A educação à distância vai ser um desafio Vai ser uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro E também para milhares de pessoas estarem se qualificando à distância Pelo tempo, pelo corre-corre que hoje existe na sociedade E existe um momento certo ou um momento errado para fazer essa mudança de profissão? Porque assim, existe uma idade propícia para fazer isso? Ou até tal idade você pode fazer essa mudança? Como é que é? A mudança certa, o momento certo é quando você realmente estiver seguro Primeiro, que é aquela profissão que você exerce hoje Realmente ela não te satisfaz mais, tanto financeiramente falando Quando o prazer O prazer é importante você sentir na profissão Porque é o momento que você vai tomar um rumo E vai viver todos os dias esse momento Outro ponto importante É você de fato ter analisado o mercado Não pegue uma profissão que esteja na moda Mas sim uma profissão que ela vai casar Eu volto a repetir As suas vontades, o seu desejo, as suas ambições de carreira Com as oportunidades Muitas vezes eu escolho uma profissão só porque eu gosto Isso também é arriscado Escolha uma profissão que você goste Mas também que você tenha nicho de mercado Tenha oportunidade de mercado Por exemplo, a profissão de operador de caixa de supermercado É uma profissão que está muito ameaçada Já surgiu no Brasil e em outros países também Um software que você vai fazer as compras no supermercado Passa o seu carrinho Ele vai detectar todo o valor da sua compra E você só faz pagar no dinheiro ou no cartão de crédito Ou seja, é uma profissão que também está ameaçada de se acabar Uma outra profissão também que tem um risco de estar acabando É operador de telemarketing Hoje você observa os bancos, as grandes empresas Pequenas também empresas de pequeno porte e médio porte Já tudo eletrônico, né? Você liga para uma central e você já consegue ter um atendimento Tudo eletrônico, tudo automatizado Então, cuidado com profissões que têm um risco de se acabar E ficar muito atento com profissões que estão surgindo E quais são as áreas mais propensas a absorver esse profissional que está mudando de área? Sem dúvida, uma das áreas que você tem que estar muito atento é a área da tecnologia O mercado hoje, Juliana, ele é movido pela tecnologia e pela inovação Então, quem inova é o ser humano através da tecnologia Então, o mercado vai ser sempre modificado pelas novas tendências de tecnologia Eu volto a repetir Por exemplo, gestor de mídias sociais Uma profissão que vai continuar crescendo Uma profissão que vai arrebentar E que você pode já começar um planejamento Óbvio, requer tempo para você, de fato, se tornar um bom profissional Um, dois, três anos e começar a oferecer o seu mercado Engenheiro Engenheiro hospitalar Hoje, a tecnologia nos hospitais Elas são de suma importância Para um bom processo do atendimento Com os pacientes, com os acompanhantes E a cura desse paciente que, de repente, está no hospital Então, você que queira fazer engenharia Engenharia hospitalar Com certeza, é uma área muito boa Muito propisa Você observa que as profissões que eu citei São profissões voltadas sempre para a área da inovação Ou seja, dentro das empresas hoje Cria-se um novo departamento chamado Banco de Talentos Gestor de Talentos Diferente um pouquinho, Juliana Daquela profissão de gestor de RH O gestor de talentos Aquele profissional Ele vai estar preocupado em contratar Recrutar, selecionar E, acima de tudo, manter Porque sabemos Você como empresário Você como gestor Como gerente Sabe, sim, da dificuldade que tem Manter hoje bons profissionais E você já, inclusive, em Belém Já observa Departamentos criados Somente para manter bons profissionais Também existe aquela possibilidade Disso não dar certo Como é que faz para administrar isso Para não chegar ao ponto de novamente mudar de carreira Exato Nós sabemos, sim, que Toda decisão que você toma É uma decisão que você vai correr riscos E o risco de dar certo E também o risco de dar errado Então, quando der errado Procure, de fato, evitar Diminuir o risco Ou seja, estudar, de fato, o mercado Consulte pessoas Veja pessoas que você conhece Que já estão na área Participe de workshops De palestras De cursos De treinamentos Que você possa estar voltado Para aquela profissão Que você almeja escolher Ou seja, diminua o risco Tiago, mas infelizmente Eu fiz uma análise Eu estudei Eu consultei outros profissionais Da área E, infelizmente, já estou na profissão Há alguns anos E eu não me adequei Não me acostumei Não tive sucesso Primeiro guia de passo É ter coragem novamente Para arriscar Ver onde você errou Analisar novamente o mercado De uma maneira mais positiva Contratar um coach Contratar um consultor de carreiras Onde você possa ter Toda uma análise mercadológica Avaliando as ameaças Oportunidades Pontos fracos Pontos fortes Do seu perfil profissional hoje Ou seja, coragem Coragem para recomeçar Eu volto a falar No mercado que nós vivemos Que a única constância São as mudanças Então não tenha medo de mudar Inove Crie Se modifique sempre Essa constância desse mercado O mais importante é ter tranquilidade Para fazer essa escolha E não fazer isso no impulso No impulso Exato Quando você trabalha com impulso Com a ansiedade Com certeza o risco de você Não ter o sucesso desejado Eficiência desejada Ela vai aumentar Então planeje Dê o tempo a tempo Não tome decisões De forma imediata Analise o mercado Conheça pessoas Viaje A viagem é muito importante Para que você possa estar sentindo As oportunidades de início E volto a falar Conheça pessoas Que tiveram sucesso Naquela profissão Que você teve E conheça pessoas Que não tiveram Tanto sucesso Como a anterior Na profissão Que você quer ter Aí você vai fazer um cooperativo Vai pôr em uma balança E vai tomar a decisão certa Com certeza Ok Então muito obrigada Pela sua participação Marcos Eu volto com você Aí no estúdio Um levantamento Da Organização Para a Cooperação E Desenvolvimento Econômico Mostrou que o Brasil É o terceiro país Com mais profissionais Autônomos do mundo A pesquisa afirma Que 32,9% Da força do trabalho Nacional É autônoma No ano passado Cerca de 23 milhões De pessoas Atuavam como autônomas E desse total 5 milhões Cerca de 23% Haviam aderido A esse tipo de trabalho Há menos de dois anos O levantamento Também ressalta Que 77% Deles Não tinham CNPJ Nem contribuíam Para a Previdência Social E cerca de 20% Contribuíam Ainda que sem CNPJ Ainda segundo os dados Do levantamento O Brasil Fica atrás da Colômbia Que tem 51,3% De trabalhadores autônomos E da Grécia Com 34,1% Segundo o relatório De trabalho independente E empreendimento 2018 A atividade de freelance Com atuação Em toda a América Latina Apresentou crescimento De 80% No ano passado Segundo o relatório De trabalho independente E empreendimento 2018 A atividade de freelance Com atuação Em toda a América Latina Apresentou crescimento De 80% No ano passado E ainda falando De profissional autônomo A recessão econômica E as mudanças Na lei trabalhista Propiciaram O aumento De uma modalidade De trabalho Atividade de freelancer Mesmo que este tipo De profissional Não tenha vínculo Empregatício Com as empresas Para a qual presta serviço Ele oferece segurança Aos contratantes A rotina do Wilson É mais ou menos assim Tecla de lá Anota daqui Liga dali Sem parar É que há 10 anos Ele decidiu Se tornar freelance No ramo de produção Audiovisual Eu saí de uma produtora Daqui regional Daqui de Belém E logo Na saída Eu saí hoje Da produtora No mesmo dia Eu recebi um convite Para fazer um trabalho Institucional Para uma grande Empresa Aqui do estado E esse trabalho Durou 45 dias E a partir daí Eu acabei Me jogando No mundo dos freelas Que a gente chama Freela Assim como ele Muitas pessoas Estão se aventurando Nesse tipo de trabalho O motivo A reforma trabalhista E a recessão econômica Brasileira E o freelancer Ele é nada mais Do que um profissional liberal Um profissional autônomo É um prestador de serviço Então esse mercado Hoje ele cresce De uma forma espontânea De uma forma muito grande Hoje as pessoas Que nos assistem Elas não estão mais preocupadas Ou querem de fato Contratar um funcionário De CLT Contratar uma empresa Para que possa fazer Por exemplo Um serviço De uma pintura De uma casa De uma prestação De serviço Por exemplo Uma parte de estética De beleza Então com certeza O freelancer Hoje é um profissional Que desponta E vai continuar Crescendo muito Nos próximos anos Aqui no Brasil De acordo com Relatório de trabalho Independente Realizado pela Orcana O número de freelancers Na América Latina Aumentou 80% Só em 2017 Os profissionais Da comunicação São os que mais Atuam nesse mercado Um dos perfis principais Que ele tem que ter Primeiro É dominar 100% O máximo possível Da língua portuguesa Esse profissional Que vai trabalhar Com textos Vai trabalhar Vendendo Criando campanhas Ele tem que dominar Sem dúvida A língua portuguesa Outro ponto importante Juliana É esse profissional Ter vontade De aprender sempre Sempre pesquisando Novas ideias Sendo criativo E quando eu digo criativo Não é aquele alguém Que vai sempre Estar inovando algo Criativo é aquele Que você tem Uma capacidade De pegar um texto De pegar uma ideia E melhorar E adequar De acordo com Aquele seu cliente Mas essas Não são as únicas Características Que envolvem Esse tipo de profissional O Wilson Por exemplo Atende clientes De diferentes estados Ao mesmo tempo Trabalhar Onde eu quero Hoje eu posso Estar produzindo Como atualmente Um institucional Para uma empresa Privada Daqui do Pará E posso Ao mesmo tempo Como hoje à noite E me reunir Para a produção De um filme De um longa metragem Então Essa é uma Das grandes vantagens E os desafios São completamente diferentes Essas são Grandes vantagens Que eu posso te dizer Se para o profissional Foi a solução Para o desemprego E uma nova fonte De renda Para as empresas A atividade freelance É uma porta Para servidores Comprometidos Com os resultados Hoje você contratar Um freelance É um diferencial Muito grande Primeiro Você não tem Uma preocupação De estar fiscalizando Não tem uma preocupação De estar Sempre em loco Observando Se o resultado Do trabalho Vai ser bom O freelance Ele trabalha Com a prestação De serviço Ou seja Ele está Extremamente preocupado Com o resultado Então Acaba tendo Uma maior satisfação Porque Aquela pessoa Que você contratou Como autônomo O freelance Ele acaba tendo Altamente comprometido Com o resultado A comunicação Ela é latente O processo todo Existe o tempo todo Você precisa Divulgar as ações Que são feitas Principalmente No mercado público Que é uma fatia grande Do mercado Que a gente atende Não só O governo do estado Prefeitura Mas também Em outras instituições Públicas Não existe em Belém Um mercado de produção Não existe em Belém Uma graduação Audiovisual Para a gente poder Estar galgando Espaços E abrindo caminhos Por aí Não Existe a experiência E o bom trabalho Se você é bom No que você fez Um negócio legal Acabam te indicando Para outra coisa Para quem pretende Investir nesse modelo De trabalho É bom estar atento A alguns pontos Então primeiro Entenda Entenda de gestão De liderança De comunicação Seja alguém Muito comunicador Não perca as oportunidades Nas redes sociais De estar divulgando O seu trabalho Se torne alguém Especialista Naquele serviço Que você vai estar Trabalhando Não seja alguém Generalista Que sabe de tudo Hoje o mercado Não tem mais esse espaço Do famoso Sabe tudo Mas sim aquela pessoa Que se especializa Que oferece um serviço De qualidade Outro ponto importante Trabalhe sempre muito bem Com os feedbacks Ou seja Com os retornos Com o seu cliente Trabalhe pesquisas Dados estatísticos Trabalhe com relatórios Trabalhe com a inserção De informações De dados estatísticos Onde você possa Passar uma segurança E continuar trabalhando De uma maneira Muito ampla Com o seu cliente Ele tem que ser Como em qualquer outra profissão Muito bom No que ele faz Que é isso Que vai te levar Para frente Como freelancer Você depende literalmente Das indicações Do que você produziu Do que você fez Se foi bom Vão falar bem Para caramba de ti E vão te indicar Se foi ruim Então literalmente A pessoa tem que ser Boa no que faz E extremamente Organizada financeiramente Porque assim Você tem um mês Maravilhoso Você trabalhou Quatro semanas Está ótimo Mas mês que vem Não vai aparecer nada E aí Como é que você faz E agora nós vamos Falar de educação O Ministério Público Federal do Pará Enviou notificação A Prefeitura E a Secretaria De Educação De Belterra No Oeste do Pará Em que recomenda A tomada De providências Urgentes Para habilitar Escolas indígenas Do município Ao recebimento De repassas De recursos federais Também foi recomendado Que enquanto Os indígenas Não forem consultados Não seja tomada Nenhuma medida Para transferência Da gestão Das escolas Para o governo Do Estado A consulta Deve ser livre Prévia E informada A recomendação Faz parte De investigação Do Ministério Público Federal Aberta Após a instituição Ter sido informada Que o município Não pretende Cadastrar No censo escolar Deste ano Escolas das terras Indígenas Bragança Marituba E Munduruku Taquará A Prefeitura E a Secretaria Municipal De Educação Tem até hoje Para tomar As providências Recomendadas Desde o último sábado A rua Magno De Araújo No bairro Do Telégrafo Aqui em Belém Passou a ter sentido Único A via Que era de mão dupla Passa a ter sentido Único Entre as avenidas Pedro Álvares Cabral E Senador Lemos Os motoristas Devem ficar atentos Para outras mudanças Que ocorrerão No perímetro Nas próximas semanas A mudança de sentido Será para preparar A avenida Pedro Álvares Cabral Para receber Uma ciclofaixa Que se estenderá Até a Visconde De Sousa Franco Segundo a Superintendência Executiva De Mobilidade Urbana De Belém Esta será Uma das primeiras mudanças Que ocorrerá No entorno Da avenida Que receberá A ciclofaixa Apoiadores Operacionais Vinculados A CEMOB Estão no local Durante 15 dias Para orientar Os motoristas Que trafegam Pelas vias Ainda de acordo Com a Superintendência Outras vias No entorno Da Pedro Álvares Cabral Terão sentido Único Nas próximas semanas São elas As avenidas Já uma dutra Municipalidade E as ruas Una E José Pio E você pode participar Da produção Aqui do Nazaré Notícias É só enviar para nós Sugestões de entrevistas Ou de reportagens Para o nosso WhatsApp Número é o 988023444 E aí você informa O seu nome E a sua cidade Ajude os meios De comunicação Da Arquidiocese de Belém Seja mais um E faça parte Da Família Nazaré Ligue 4006 9211 E você acompanha Ainda nesta edição 28 anos Do Estatuto Da Criança E do Adolescente 18 casos suspeitos De sarampo No estado do Pará E andar de bicicleta Faz bem para o corpo Para a mente E para o bolso Voltamos com o Nazaré Notícias E agora vamos falar Sobre o Estatuto Da Criança e do Adolescente Este mês O Estatuto Da Criança e do Adolescente Completa 28 anos Resultado de uma convenção Da Organização das Nações Unidas O Estatuto Busca garantir Os direitos De crianças E adolescentes Em todos os âmbitos Sociais O Estatuto Da Criança e do Adolescente Entrou em vigor No Brasil Em julho De 1990 A partir da lei 8069 Nele São garantidos Os direitos E deveres De meninos E meninas Com menos De 18 anos Relacionados A saúde Educação Alimentação Lazer Entre outros Desde então Muitos avanços Foram conquistados Nesse sentido Então são dois pontos Importantes Que o Estatuto Inaugura Primeiro Que crianças e adolescentes São sujeitos de direitos E segundo Que em relação A qualquer formulação De política pública Eles têm Prioridade absoluta Nesse aspecto Outro ponto Também deve ser comemorado Como por exemplo A questão Do trabalho infantil A gente sabe Que no início Da década de 90 Nós tínhamos Em condições De trabalho irregular Ilegal No Brasil Quase 5 milhões De crianças E hoje Em 2015 2016 2017 Nós viemos Com uma redução Muito grande Dessa Dessa condição De trabalho legal De crianças e adolescentes E a gente tem Menos de um milhão De crianças Nessas condições De trabalho legal Ainda que os avanços Sejam significativos Os desafios Encontrados Para tornar o ECA Cada vez mais eficaz Também são grandes Os principais desafios Eles estão voltados Principalmente Para o conhecimento Para o conhecimento Do estatuto Para o conhecimento Da importância Que o estatuto Tem para o nosso Desenvolvimento Não só como sociedade Mas enquanto nação Enquanto país Para isso A OAB defende Uma importante mudança Na profissionalização De professores Então a gente vem A gente vem defendendo Por exemplo Que todos os cursos De licenciatura Das universidades Tenham disciplinas Que tratem do ECA Para que informem E formem professores E professoras Que conheçam Os direitos De crianças e adolescentes E possam Formatar Organizar A sua atuação Pedagógica Tendo como pilar O estatuto Da criança e adolescente Que é a lei Que rege Toda essa Relação Entre crianças e adolescentes E os adultos E o Estado Nesse processo A implementação De políticas públicas Que colaborem Para a execução Do que o ECA Defende É fundamental Um outro aspecto Que a gente precisa Avançar ainda É a relação Do poder público Com a política pública Que ainda é deficiente Em relação A garantia Dos direitos Das crianças e adolescentes Para isso É que a Ordem Dos Advogados Do Brasil Vem atuando Em diferentes frentes Sejam em conselhos Fóruns Ou em cursos Dentro da própria Ordem Nós teremos Agora em agosto No mês do advogado No mês da advocacia Do mês da advogada Também A gente não pode Dizer só advogado Advogado e advogada Nós teremos Um mês todo De atividades Aqui E dentre as atividades Nós teremos Atividades A respeito do direito Da criança e do adolescente Que será proposto Pela comissão De defesa Do direito da criança E do adolescente E a gente está Atuando Em parceria Por exemplo Com o TJ Existe um projeto Que é de adoção Voluntária Que o TJ Vem lançando a campanha Para que você Doe voluntariamente A criança Para a adoção E a UAB Acompanha Esse tipo de projeto Nós estamos Em parceria Também com a UFPA Através da escola De conselhos Com o professor Salomão Lages Que é por exemplo Que nos repassa Informação A respeito Da situação Da educação No campo E Vários outros Outras frentes De atuação A UAB está E Sempre voltada Para essa questão Da criança e do adolescente E agora vamos voltar A falar de saúde Com a notificação De 18 casos Suspeitos De sarampo No estado do Pará A campanha nacional De vacinação Da poliomielite E do sarampo Foram antecipadas No oeste do estado A campanha é destinada A crianças De 1 a 4 anos De idade Independentemente De já terem sido Ou não vacinadas Contra essas doenças A campanha Deveria começar Oficialmente Em todo o país No dia 6 de agosto Mas em algumas cidades A campanha Foi antecipada Duas semanas antes No oeste do estado Do Pará Não foi diferente A finalidade É ampliar A cobertura vacinal Cuja meta nacional É de 95% Do total de vacinas Nos postos de saúde Podem ser encontradas A vacina oral Da poliomielite A triviral Que protege Contra o sarampo Cachumba E rubéola Para crianças De 12 meses E a tetraviral Contra sarampo Cachumba Rubéola E varicela Para crianças De até 15 meses Nos locais Onde há casos Registrados Ou suspeitos As equipes de saúde Estão fazendo Bloqueio vacinal Estratégia que busca Imunizar todas as pessoas Da área Para que não haja Circulação da doença E vamos falar De educação superior As inscrições Para o FIES Para o segundo semestre De 2018 Foram prorrogadas Até hoje E para se inscrever É preciso acessar A página do FIES Na internet A data da divulgação Do resultado Também mudou E vai acontecer No dia 30 de julho Nesta edição São 155 mil Vagas ofertadas Sendo 50 mil Com juros zero Segundo o Ministério Da Educação A prorrogação Foi feita Porque o sistema Apresentou falhas E estava ofertando Vagas que não existiam E para não prejudicar Os alunos O MEC decidiu Prorrogar o prazo De inscrição Do processo Por mais de dois dias Segundo o MEC Até amanhã Desta segunda-feira Já haviam sido concluídas 170 mil 190 inscrições E podem participar Da seleção Estudantes que fizeram O Enem A partir da edição De 2010 E obtiveram Média aritmética Das notas Nas provas Igual ou superior A 450 pontos E nota na redação Superior a zero E para acessar o site É só Entrar no www.fiesselecaoaluno.mec.gov.br Começou a semana De testagem Dos tipos B e C De hepatite Até a próxima Sexta-feira Dia 27 de julho As pessoas Poderão fazer Os testes No Centro De Referência Estadual Para a Doença Do Fígado Na Fundação Santa Casa De Misericórdia Sempre de nove Da manhã Até o meio-dia Juliana Brito Tem mais informações Pois é, Marcos A iniciativa Faz parte Da campanha Julio Amarelo Que previne E controla As hepatites virais Para o encerramento Dessa campanha Que começou Logo no início De julho Será realizada Uma ação No mercado Do ver o peso Na manhã Do próximo sábado Lá serão realizadas Testagens Dos tipos B e C Das hepatites Além de contar Também com a apresentação Da cantora Gina Lobrista No interior Do estado A testagem E o tratamento São feitos Nos seguintes pontos Centro de testagem E aconselhamento De Santarém Centro de testagem E aconselhamento De Marabá Centro de testagem E aconselhamento De Parauapebas Hospital Regional Do Araguaia Em Redenção E no Hospital Regional De Tucuruí Para todos esses locais É essencial Que o cidadão Seja encaminhado Pela unidade de saúde Mais próxima Da sua residência Para entender Como é que funciona Essa campanha E seus objetivos Confira agora A reportagem O objetivo Do Julio Amarelo É a gente levar Orientação Prevenção A todos os munícipes De Belém Porque tardiamente Se a pessoa descobrir Que ela tem hepatite B Ou C Pode levar o indivíduo Até a morte Para que isso seja possível Diversas ações educativas Serão desenvolvidas Ao longo de todo o mês A gente vai estar Em vários shoppings Da cidade Nos balneários Porque já pega A campanha de verão E a gente vai estar Levando essa prevenção Essa orientação A testagem Para que a população Ela possa saber O seu diagnóstico Mais rapidamente Sabendo mais rapidamente A gente tem como tratar O tratamento da hepatite É bem rápido É 12 semanas E é gratuito Isso porque o número De casos de hepatites virais Só no município de Belém Tem crescido a cada ano Em 2017 Nós notificamos 206 casos de hepatite Alguns vão para a investigação Porque a gente sabe Que na faixa de 60 65% dos casos Que dão reagente No teste rápido Muitos não são hepatites Ou porque tomou Uma medicação Um dia anterior Comeu alguma coisa Ou tomou uma vacina E deu alteração Mas foram 206 casos Notificados de investigação De hepatite No município de Belém Os números Vêm aumentando E a preocupação Da Secretaria Municipal De Saúde É essa questão Da orientação E da prevenção É por isso A campanha Nós vamos intensificar Cada vez mais As hepatites virais São inflamações Do fígado Causadas por Cinco diferentes Tipos de vírus O A B C D E E Os tipos B e C São os mais graves Mas todos Têm tratamento A partir do momento Que a gente Diagnóstica Um paciente A gente faz Todos os exames Ele fica apto A receber a medicação Na unidade Que hoje em Belém Vai ser o Casa Dia Nossa unidade de referência O atendimento Na Casa Dia Ele funciona De 7 da manhã Às 18 E a pessoa Que foi diagnosticada Com hepatite B ou C Ela precisa vir Referendada Das nossas unidades Básicas de saúde Precisam ser munícipes De Belém Sobre o diagnóstico Nós temos hoje Além do CTA E Casa Dia 73 unidades Entre o MSS Que é a estratégia Da família Realizando o teste rápido Para hepatite B e C O importante Para a gente É que a gente Realmente esteja Levando Essa testagem Para mais próximo Da população O novo modelo De atendimento Do INSS Começou a valer Na semana passada E pretende Reduzir as filas No processo De aposentadoria Nas agências Do Instituto A partir de agora As informações Poderão ser levantadas Pelo portal Meu INSS Ou por meio De um agendamento Prévio Para atendimento Nos postos Da Previdência O novo modelo De atendimento Começou a valer Na semana passada Para ter acesso Ao CNIS É preciso entrar No site www.meu.inss.gov.br Lá o assegurado Terá que informar Os dados Como nome CPF Data de nascimento O nome da mãe E o local de nascimento São informações Que variam De acordo Com a situação Específica De cada assegurado Além da mudança Na forma De solicitação Da aposentadoria Por idade E do salário Maternidade As pessoas Poderão agendar O dia e a hora Para atendimento Presencial Nas agências Do INSS Através Do telefone 135 E para conferir Todos os serviços Que poderão ser Agendados É preciso acessar O site www.inss.gov.br Amanhã os motoristas De Belém Se preparam Para homenagear Seu padroeiro É a tradicional Procissão De São Cristóvão Que acontece Há 104 anos A procissão Rodoviária Vai trafegar As principais Ruas de Belém A missa De abertura Está marcada Para as 8 horas Da manhã No Santuário De Fátima No bairro De Fátima Aqui em Belém E após a missa Uma procissão Rodoviária Seguirá Pelas ruas Da cidade E voltará Ao Santuário Onde haverá A bênção Das carteiras E das chaves Dos motoristas Estão abertas As inscrições Até o dia 12 de outubro Para a 4ª edição Do concurso De redação Da Defensoria Pública Da União Com o tema Promoção dos Direitos Humanos E a Garantia Do Acesso à Justiça A disputa Visa promover A reflexão E o debate Sobre a situação Carcerária Do Brasil Assim como Divulgar o trabalho Da DPU Na prevenção E combate Às violências De direitos humanos E às pessoas Em situação profissional Do país Priscila Pinheiro Tem mais informações Marcos Os estudantes Amapaenses Interessados em participar Do concurso De redação Podem se inscrever Exclusivamente Pela internet No endereço Concursoderedação www.dpu.dpu.dpu.dpu.dpu.br Céus Céus da capital Paraense Em meio ao cenário Do verão amazônico Os aviões Da Esquadrilha Da Fumaça Farão apresentação Especial Sobre a Baía Do Guajará Com as acrobacias Aéreas Que há mais de 60 anos Encantam o Brasil E o mundo O público Poderá acompanhar O show aéreo Na próxima quarta-feira Às 16 horas Na orla Da Estação Das Docas A entrada É gratuita O Museu Sacaca Em Macapá Está promovendo Uma série De atividades Recreativas Voltadas para as crianças E a semana De férias No museu A programação Começa hoje E segue até o próximo Domingo Dia 29 Juliana Brito Tem mais informações É isso mesmo Marcos A programação Está recheada De recriações Jogos e oficinas Todos voltados Para a diversão Da criançada Para participar Basta que a criança Esteja acompanhada Dos pais Ou dos responsáveis Vamos conferir agora Tudo o que ocorre Nesta programação Nesta terça-feira Haverá brincadeira De roda Visita mediada No regatão Amarelinha Pinturas E contos Na quarta-feira Dia 25 Haverá visita mediada No regatão Novamente Jogos Passeios de canoa Pinturas E tênis de mesa Na quinta-feira Haverá pinturas Oficinas de bonecas Visita mediada No regatão Jogos E tênis de mesa Na sexta-feira A programação Contará com teatro Pinturas Tênis de mesa Jogos E visita mediada No regatão No sábado Haverá visita mediada No regatão Pinturas Oficinas de pipa Jogos E tênis de mesa Já no domingo Haverá jogos Tênis de mesa Exibição de filmes Das 10 da manhã Até as 2 da tarde Caça ao tesouro Somente às 4 da tarde E visita monitorada No regatão A semana de férias No museu Será realizado No museu Sacaca Que fica localizado Na avenida Feliciano Coelho Número 1509 A programação Começa hoje Dia 24 de julho E segue até o dia 29 Sempre de 9 da manhã Até as 5 da tarde E o mais importante É tudo gratuito Juliana Brito Para o Nazaré Notícias Ela faz bem Para a mente E para o corpo Evita o uso De combustíveis E não polui As bicicletas São econômicas Reduz o tempo De percurso Além de desafogar O trânsito Muitos estão aderindo A prática Da atividade Como forma De bem-estar E condicionamento físico O amor pelo esporte É incentivado Desde muito cedo Para a filha Da professora Bárbara Gosto Para mim É lazer E também É uma prática De exercício físico De corporeidade E além do que É saudável Por conta do contato Com o ambiente Que é ecologicamente correto Do hábito Do exercício Eu mesma Estava um pouco sedentária E aí com o espaço A gente E a proximidade De ser perto de casa A gente começou A vir Para pegar um sol Para caminhar Também para trazer a bicicleta E praticar um esporte E aí faz bem E cria um hábito Desde cedo Na filha A pequena Eduarda De sete anos Também gosta muito De pedalar E você vem sempre Com quem é que Passear de bicicleta? Com a mamãe Para o educador físico Helder Nery O uso de bicicletas Pode trazer inúmeros benefícios Ao corpo A gente pode considerar Predominantemente O condicionamento cardiovascular E nesse aspecto Auxilia bastante No controle do peso Benefícios psicológicos Tudo também E nesse sentido Um dos grandes diferenciais Do ciclismo É que essa prática É uma prática Extremamente democrática Ou seja Praticamente todas as pessoas Têm condições De praticar O Miguel Utiliza a bicicleta Para o lazer Nos finais de semana Assim Todo final de semana Eu utilizo a bicicleta Para sair do sedentarismo Acho que é muito bom Fazer essa atividade física Que a gente passa a semana Tão agoniado Tão apertado Para fazer atividade É sempre bom espantar a preguiça E fazer uma atividade física No final de semana Saúde E qualidade de vida Quando você pedala Você se movimenta Durante todo o percurso Ficando ainda mais saudável E mais feliz Tem benefícios Vários benefícios E esse benefício sistêmico Benefício geral É bem interessante É bem relevante mesmo Quando você pedala Você tende a aumentar A sua frequência cardíaca E diferente por exemplo Da corrida Ou de outras atividades Que tem um pouco mais de impacto Você consegue ter esses benefícios Com mais segurança Por isso que eu falei A respeito do fato Do ciclismo ser um esporte Bem democrático Uma atividade bem democrática Com certeza Faz bem para a saúde Eu venho aqui Pelo menos mais de três vezes ao dia Além de fazer bem Para a mente e o corpo As bicicletas são econômicas Evitam o uso de combustível E estacionamento Reduz o tempo de percurso Além de desafogar o trânsito E por falar em trânsito Alguns equipamentos São essenciais Para a segurança Dos ciclistas Nas ruas É fundamental Que você também Leve em consideração Os aparelhos O aparelho básico Principal Que deveria ser indispensável É o capacete Tanto o ciclismo urbano Quanto esse ciclismo Que a gente pode praticar Em parques ecológicos Orlas E tudo mais Por quê? Porque o capacete Ele te protege De um acidente ciclístico Certo? Então uma pequena queda De repente um galho Uma manga A gente mora na cidade Das mangueiras É muito importante Que você use Para evitar Qualquer tipo De transtorno E essas foram As notícias de hoje Para dar sugestões De entrevistas Ou de reportagens Envie para o nosso WhatsApp Número é 988023444 Mas se você quiser Rever nossas reportagens Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página No Facebook Ajude os meus de comunicação Da arquidiocese de Belém Seja mais um E faça parte Da família Nazaré Ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje Fica por aqui Nos encontraremos amanhã Na próxima edição Até lá